Oi, pessoal! Na aula de hoje eu vou falar os cinco erros do teste de hipóteses. Se você estiver conduzindo o teste de hipóteses, fique atento a esses erros. Preste atenção nesse vídeo para não fazer nenhum destes. O primeiro é aceitar a hipótese nula. Quando você faz o teste de hipóteses, uma conclusão que você pode chegar é eu rejeito a hipótese nula. A outra conclusão que você pode chegar é eu não rejeito a hipótese nula. Só pode ser um desses dois. Só que o que algumas pessoas fazem? Elas dizem eu rejeito a hipótese nula ou eu aceito a hipótese nula. Mas isso está errado. Não se usa a palavra aceitar, a frase aceitar a hipótese nula, quando conduzir um teste de hipóteses. O segundo erro do teste de hipóteses é você usar o sinal de igual na hipótese alternativa. A igualidade, o sinal de igual, ela sempre vai estar na sua hipótese nula. Porque a hipótese nula, ela mostra que não há mudanças. Ou ela compara coisas, as coisas como estão. Ou status quo. Então as coisas como estão, o sinal de igual, a hipótese nula sempre vai ter o sinal de igual. E a hipótese alternativa nunca vai ter o sinal de igual. Claro, a hipótese nula, ela pode ter o sinal de maior ou igual. Menor ou igual. Aquele assim, aquele assim. Ou igual sozinho. Uma das três opções. A alternativa, ela vai ter maior, menor ou diferente. Nunca põe o sinal de igual na hipótese alternativa. O terceiro erro é não entender os tipos de erro. Todas as análises que você faz no teste de hipótese, elas estão sujeitas ao erro tipo 1 ou ao erro tipo 2. E você tem que entender esses erros dentro do seu problema. Porque assim, você entende qual é o mais grave e você tenta reduzir ele. Para alguns testes, para alguns tópicos, dependendo do seu problema, o erro tipo 1 é o erro mais grave. E em alguns problemas, o erro tipo 2 é um erro mais grave. Não existe assim, sempre no teste de hipótese o erro tipo 1 é o horrível, é o pior. Não. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, você tem que entender quais são, o que é erro tipo 1 e erro tipo 2. Quais são os erros tipo 1 e o tipo 2 dentro do seu problema. E analisar porque você vai querer reduzir o erro que seja mais grave, certo? Porque os dois erros são ruins, mas sempre um é mais grave que o outro. E é esse que você quer reduzir. E é muito importante você entender para você definir o seu nível de significância. O quarto erro é não entender o p-valor. O p-valor é essencial no teste de hipóteses. Porque é assim que você chega na sua conclusão. E se você não entender o que o p-valor significa, você pode tomar uma decisão equivocada. Então, fique atento a isso. Ao você calcular, quando você usa o p-valor, entenda o que ele está representando ali no contexto do seu problema. E falando em contexto do seu problema, o quinto erro é você não concluir explicando os seus resultados. Muita gente, principalmente quando são estudantes e estão resolvendo questão para o curso, para a universidade, eles terminam com eu rejeito a hipótese nula ou eu não rejeito a hipótese nula, como a conclusão do problema. Mas não é suficiente, principalmente se você está usando a estatística aplicada para um problema. Você tem um problema, você tem uma questão. Você quer interpretar com um português claro o que significa. Ao ler um problema, ao ter um problema, você quer dar a solução desse problema. Por isso que você conduz o teste. Então, você não vai concluir, ah, então, a minha conclusão é eu rejeito a hipótese nula. Tá, mas qual que é a hipótese nula? O que é a hipótese nula? Quando você rejeita a hipótese nula, o que acontece? Qual é a decisão que eu devo tomar para resolver esse meu problema ou para concluir o meu problema? Então, responda em português claro dentro do seu problema, dentro da área que você esteja aplicando. Então, assim eu finalizo os cinco piores erros do teste de hipóteses que eu fui coletando ao longo da minha experiência como professora, o que eu vejo os alunos errando mais. E se atente, não cometa mais eles. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a clarear alguma ideia sobre o teste de hipóteses, deixe aqui seu like, deixe um comentário também e não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!